Então, as pessoas ninguém mais quer ouvir. E também tem uns que não querem mais falar. É verdade. Falo quando eu converso com pessoas de 15 anos hoje em dia, de 16, que têm alguns amigos, mas a interação já é completamente diferente. Eu não tenho a resposta. Eu não sei se isso vai ser bom lá no futuro. A visão nossa do passado é sempre... Ah, era sempre melhor antes. Pode ser que eu esteja errado, mas eu sinto falta dessa conexão nas pessoas atualmente. É que esse momento está muito na... Em especial ainda agora pelo isolamento, né? Mas já vinha essa tendência, sabe? As pessoas se falam por aplicativo, digitando. Eu estou tentando manter um hábito de ligar para um amigo eventualmente. Genial. Ligar, falar. Não só no... Digitar e aí, tudo bem? Ou aquele parabéns no WhatsApp. Eu acho que o dia do aniversário, se você conseguir ligar para aquela pessoa que é próxima, tu liga. Beto, genial. Sabe por quê? Eu falei... Há um tempo eu falei sobre isso. Não aqui no podcast. Mas eu me analisando, falando, olha, há anos atrás era normal a gente ligar para dar parabéns. Era muito normal. Aí, sei lá, dois anos atrás, eu comecei a mandar áudio no WhatsApp para aquela pessoa de aniversário. Ano passado, eu já estava começando a mandar um texto. Olha, é nítido olhando para mim o quão frio está ficando a conexão. Antes eu ligava para a pessoa. Ou eu via ela, depois ligava, depois mandava o áudio e agora estou mandando uma mensagem. É. E se ver, tu vira tudo virtual, não dá. É. E eu acho que o que mais vai faltar no futuro é essa conexão entre as pessoas. Eu falo, Rodrigo, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook. Eu evito distração para poder ter mais oportunidade com isso. Com esse momento aqui que a gente está tendo maravilhoso. Você falou no início da nossa conversa. É que a intenção era esse bate-papo. Independente muito do que está fazendo, mas esse bate-papo natural que a gente está tendo. E as pessoas não têm mais tempo para isso. Eu sempre falo, a teoria de Freud, ele desenvolveu e é usado até hoje tratando uma paciente esquizofrênica, mas ele observou que de acordo com o que ela falava da vida, ela se sentia melhor. E é o que é usado até hoje. Então, as pessoas ninguém mais quer ouvir. E também tem uns que não querem mais falar. É verdade. Então, está ficando um problema sério. Então, a gente tem que ouvir, eu falo nas nossas empresas, no nosso negócio, tem que dar atenção para as pessoas. A pessoa que entra em uma loja, muitas vezes ela não tem necessidade, ela vai lá para ter um pouco de carinho, para alguém ouvir. Uma conexão. Porque, às vezes, em casa, um está em um quarto, outro no outro, um aqui em um aplicativo, outro no Netflix, outro no Prime Video, outro no Disney Plus. Sabe? A vida está muito acelerada nessa questão. Então, tudo isso é um aprendizado. Desde os grupos de WhatsApp, tudo é um aprendizado. São ferramentas novas, muito recentes. Eu acho que a gente vai aprender a lidar com isso. Mas que está acelerado, está. Eu concordo 100% porque é bem isso. Eu acho que nós, como sociedade, ou como seres humanos, somos relativamente jovens. Mas quando vem algo, a gente dá um tiro lá longe, a tecnologia veio. Nossa, vamos usar um monte. Até a gente entender o equilíbrio disso. Porque nada em excesso é bom. Então, veio... Eu estava lendo um artigo sobre as pessoas agora, no Netflix já, fazendo isso com filme. Eu fazia isso com vídeo no YouTube. Eu assisto ele no 1.2, 1.5. Eu, sei lá, eu quero ver um vídeo explicando como mexer numa câmera. Eu vejo ele acelerado, porque eu quero ver mais rápido para eu poder fazer alguma outra coisa. E tem pessoas fazendo isso com Netflix, assistindo mais rápido. Um momento exato que era para você relaxar o seu cérebro. Você vai lá na setinha... Tu está acelerando. E tu pensa assim, isso é exatamente o que a gente está vivendo no mundo e por que as pessoas são mais ansiosas. Porque ela pensa assim, eu quero ver isso mais rápido para eu fazer outra coisa. E daí te dá aquela sensação rápida de saciedade, mas daqui a pouco tu não vê mais o filme e não vai voltar ao normal. O filme fala muito isso, desse pensamento acelerado. Isso aí pode ser o mal do século. A gente vai ter que aprender a trabalhar com essa ferramenta. E tem mais disso aqui, desse bate-papo. Que bacana hoje, né? Eu tenho certeza que estou conseguindo me comunicar com muita gente que há muito tempo a gente não fala. E ter oportunidade, né? Depois a gente tentar de uma maneira se aproximar. Vou deixar o meu contato para a maioria. Quem quiser, pede aí para a gente poder falar. Fala, Sapiens. Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!